Olá pessoal, e hoje aqui mais uma vez, não vou falar de óculos, porque tem alguns inscritos do canal aí fazendo algumas perguntas pra mim e vários deles devido a eu postar os vídeos do meu cotidiano, dia a dia e não só dos óculos no outro dia perguntaram sobre o que que eu gostava dos perfumes, qual perfume eu gostava, como influência aí eu citei algum vídeo do perfume, foi um vídeo que eu fiz alguns dias atrás falei do Calvin Klein Euphoria, que é um perfume que eu já uso comigo já há mais de 10 anos primeira vez eu provei foi lá em 2014, quase 10 anos no caso eu estava nos Estados Unidos e provei esse perfume e outros perguntando pra mim, pô como que é você na idade que tem, eu tenho 49 anos tenho cabelo preto, cabelo lisinho e tal, e tá bem sempre penteadinho, sempre alinhado pode ser de dia, de tarde, que você faz os vídeos, o que que você usa, o que que você faz pra manter então perguntaram pra mim, então vou contar aqui um segredinho aqui, do que que eu uso, o que que eu faço no dia a dia eu quando era criança era bem loirinho, bem branquinho mesmo e o meu apelido era Ferruge, até tinha um rapaz chamado Ferruge na região aqui do Paraná, onde a gente mora aqui, eu moro aqui em Londrina e o meu apelido era Ferruge devido a sardas que eu tinha, tanto ficar no sol, o cabelo loirinho e quando eu fui ficando mais velho, meu cabelo foi escurecendo e tal com 20 e poucos anos, meu cabelo começou a ter um pouco de queda e tal e eu via que eu tinha um meu sogro que tinha um cabelo com 49 anos a idade que eu tenho hoje e o cabelo dele era pretinho e grande, bastante volume e eu falei pra minha esposa hoje, que era minha namorada na época eu falei, o que que seu pai usa pro cabelo, tem um cabelo desse com 49 anos, o cara é fera né e aí, ela pegou e perguntou pra ele, o pai, o que que você usa no cabelo, que né ela via ele usar, mas não se interessava, é mulher né e eu curiosão, vendo o cabeleira dele, meu cabelo começando a ter queda e tal falei, ah, vou perguntar né aí ela falou, ah, ele usa uma pasta de pentear lá, vou perguntar e nessa brincadeira da pasta de pentear, eu fui assuntar o que que era perguntei pra ele, mas sério, o que que o senhor usa mesmo né, aí ele mostrou pra mim que usava o Trim eu vou mostrar aqui o Trim mostrar aí, contar um pouco da história aí do Trim que eu uso, porque que eu uso né, que nem eu te falei aí então o Trim é isso é um produto que já tá comigo já há mais de eu tô com 49 esse é um produto que eu uso já desde os 19, 20 anos de idade eu passei a usar o Trim, após tomar o banho ele é como uma pasta de reparador de pontas e ele tem várias propriedades, né um produto da Unilever aqui ó, o símbolo da Unilever aqui ó ele é um produto da Unilever aqui o U esse U, se você ampliar ele tem vários desenhos, bichos, várias coisas aqui devido ao trabalho que a Unilever faz também de conscientização social e tal e aí eu passei a usar o Trim como reparador de pontas né, parece que você tomou o banho e e ficou com o cabelo molhado o dia inteiro né, ele é um reparador de pontas dessa forma meio oleoso, meio tranquilo e ele não sei o que que ocorreu no meu no meu cabelo talvez parte da minha genética eu também tenho irmãos e meu cabelo ficou assim sempre escurinho sempre bem penteado bem acabado é macio então hoje só pra vocês terem uma noção que eu sou obcecado por Trim porque ele vem acabando olha quanto tem vou pegar pra vocês verem aqui é muito eu tenho acho que comprado assim em casa mais de 20 eu mantenho porque eu vejo que tá ficando cada dia mais difícil de encontrar né, o Trim não sei porquê mas eu vejo depois que eu passei a usar meu cabelo ficou muito top é muito legal e vou mostrar aí como que ele vem no blister eu tenho da embalagem antiga e tenho da embalagem nova ó essa é a embalagem antiga e essa é a embalagem nova ó nova fórmula ó tá escrito ó ó que legal o Trim é isso aí ó vou mostrar aqui como que ele vem dentro da da embalagem pegar aqui pra vocês um olha olha como que ele vem dentro da embalagem né já peguei um da nova fórmula ele vai vir dessa maneira aqui e como se fosse uma pasta de dente o tubo é de alumínio desde sempre desde 20 anos atrás aí você abre ele aqui ó muita gente não sabe aí ele tem uma ponta aqui ó muita gente não sabe pra que que serve essa ponta você põe aqui ó na ponta de alumínio e roda ele aqui ó ó aí ele já furou ó ó lá então o Trim é isso ele faz um papel do gel só que o gel tem álcool tem gel que resseca aqui eu já espremi ele um pouquinho ó geralmente eu uso um tanto assim ó na palma da mão aqui sai um pouquinho a mais do meu uso pode ser a metade disso forma que eu uso ele tem um cheirinho de lavanda mas é bem suave o teu cabelo fica o dia inteirinho aí você é macio bem sedoso deixa eu tirar aqui o óculos ó aí espalhou ele na mão ó aí você só dá o acabamento ó ó ficaria assim ó então pessoal tá aí contado o segredo 49 anos tem a cor do meu cabelo não sei se é esse o efeito se não é eu sei que eu adoro o Trim adoro o Unilever quero mandar um abraço pra eles que fabricam isso aqui já há bastante tempo eu noto que quando eu vejo vou nas farmácias eu vejo alguém comprando o Trim as pessoas tem cabelo tem bastante cabelo então porque se tá comprando é porque tem cabelo né é porque vai fazer o aparo das pontas então sinal que o produto é bom não só pra aparar pontas como faz bem pro couro cabeludo pra combater caspa essas outras coisas sei lá eu não tenho nada tudo é perfeito pessoal então é isso aí ó tá contado o segredo pessoal que tinha dúvida aí porque que eu tenho 49 anos o cabelo tá pretinho pode ser que seja isso não vou dizer que seja então vou ficando por aqui vou deixar aqui a dica aí ó há muito tempo eu já uso indiquei pra outras pessoas também que pintavam o cabelo que é a mulheres as pessoas tinham o cabelo mais crespo ele é macio o cabelo ele dá o acabamento realmente de deixar assim ó macio sempre então tá aí a dica do Trim esse cheirinho maravilhoso e a minha esposa adora que eu uso então quem gostar aí do vídeo das dicas conta com a gente pede aí mais vídeos eu vou falar sobre os produtos também se inscreve no canal dá um like ativa o sininho o vídeo é assim mesmo é espontâneo é desse jeitão meio largado hoje eu tô aqui em casa vai ter jogo do Brasil e eu tô bem à vontade e é isso aí pessoal vamos falar de planta vamos falar de óculos vou falar do que perguntar aí eu vou tentar estar respondendo pra vocês vou deixar o link aí onde eu compro eu compro às vezes nas farmácias às vezes eu compro pelo Mercado Livre então vou tentar deixar o link aí pra vocês pra tá adquirindo aí então a Unilever aí ó que produz o Trim tá de parabéns ó ó quantas caixas ó nossa não dá nem pra pra falar né beleza pessoal tô ficando por aqui até o próximo vídeo até o as próximas perguntas e vou vou ficando por aqui ó 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